A prevenção do novo coronavírus passa por quatro etapas. Lavagem das mãos com água e sabão, o uso de álcool em gel a 70%, principalmente lavagem das mãos. Mesmo no uso do álcool já 70%, a cada duas horas é recomendado que você lave as mãos com água e sabão. A segunda etapa é você evitar aglomerações. Nós sabemos que a transmissão desse vírus se dá interpessoal. Então, quanto mais afastado você estiver de uma outra pessoa, menor será a transmissão. A terceira etapa é você evitar transmitir o vírus para outras pessoas. Então, quando for espirrar ou tossir, faça isso na dobra do cotovelo ou, principalmente, usar lenço em papel. E logo em seguida, jogar esse lenço no lixo. E a última etapa, a quarta etapa, é você viver em ambientes ventilados, ambientes onde circula o ar. Então, dessa forma, você estará protegido da contaminação e de transmitir também o novo coronavírus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto